Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando? É o Lotus trazendo aqui mais um videozinho pra vocês, mano E hoje eu tô aqui no canal do Bonnie com a parte 2 do vídeo que eu fiz lá pra conseguir dinheiro honesto, mano Parte 2 aqui, e eu vou ensinar vocês a pegar o Sentinel lá, mano, que dá 300 mil por hora E aí você consegue fazendo a venda e oscilando com esse serviço que tá dando x2 E estão dando muito dinheiro, galera, esses serviços x2, está valendo muito a pena fazer isso aqui que eu vou ensinar E galera, se você não conhece, não sabe quem sou eu, não sabe o que eu tô fazendo aqui Velho, eu tenho um canal de GTA também, e eu faço trajes, muito velho, esses trajes mod aí, tudo eu ensino no meu canal, beleza? Eu trago informações pra vocês, tudo sobre GTA, estamos quase batendo 10k lá, mano Então se vocês puderem me dar uma moral, vão lá, eu ficaria muito feliz e receberei vocês muito bem Porque eu sempre respondo todos os comentários lá, e é isso galera, valeu E valeu o Bonnie por deixar, eu vim aqui gravar de novo, mano E o Bonnie sempre me ajudando, velho O Bonnie é um parceiraço do meu canal aí, eu gosto bastante, beleza? Galera, pra você fazer esse método, ele só funciona das 6, das 6 não, das 9 às 4 da manhã Galera, isso aqui alguém pode falar, eu já sei e não vale a pena Galera, você pode saber porque é antigo, mas sempre tem gente nova entrando no GTA Mano, sempre tem gente nova vindo jogar GTA E a galera não sabe, mano, eu mesmo tenho inscritos lá que não conseguem ganhar dinheiro E esse aqui é o melhor método pra iniciar ganhando dinheiro A única coisa que você vai precisar é guardar, ter um lugar pra guardar dinheiro O carro direto na garagem, ou você já vai vender direto, entendeu? Você vende o carro que dá 18 mil o azul e 17 mil o amarelo E já vai fazer um serviço vezes 2, tá bom? Aqui ó galera, eu tô iniciando esse vídeo aqui, tá 9 horas da manhã no GTA Então eu vou esperar dar o horário, quando der o horário Eu já vou deixar um carro da rua aqui, ó, roubado, velho O que vocês vão precisar? Vocês vão precisar roubar um carro da rua Vim nessa localização aqui, nessa localização aqui, ó galera Tá bom? Essa localização próximo ao eclipse, velho Aqui próximo ao eclipse Lembrando, não se esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal do Boni, mano É nóis Você vai vir nessa localização aqui Você vai descer essa rua aqui, ó galera Você vai descer essa rua aqui devagar, tranquilamente Não tão devagar, nem tão rápido Vai virar aqui pra esquerda Vai subir e vai Virar aqui pra esquerda de novo E vai subir aqui, ó E vai encontrar o carro nessa localização Mas eu vou ensinar pra vocês como que vocês vão fazer pra encontrar ele lá Lembrando, galera Se você quiser fazer isso dentro de uma missão Que fica com o horário travado sempre Você vai precisar comprar o sentinel Esse método que eu tô ensinando aqui Você não precisa comprar o sentinel, tá bom? Por isso que ele tem o horário marcado Você consegue pegar ele sem comprar E não adianta fazer com o que você pegou na rua Porque não vai funcionar, tá bom? Se você for fazer na missão Que você pegou Com o sentinel que você pegou na rua Não vai funcionar Mas aqui funciona Com qualquer carro da rua Dentro da missão você precisa comprar Beleza? Então eu vou esperar aqui dar o horário Quando der o horário, mano Eu volto, beleza? Então não se esqueça de se inscrever lá E aqui no canal E deixar o like E conheça o meu canal lá Que eu faço um conteúdo maneiro pra vocês lá também, mano Bora! Aí, galera Deu o horário aqui pra mim Demorou um pouquinho Então já deixa o like pra dar aquela moral pra vocês Só rapidinho porque eu cortei, né? Galera, você vai vir na localização Que eu já mostrei pra vocês, tá? Eu vou virar nessa esquina aqui Vou descer e vou subir aqui, tá bom? Galera, esqueci de dar um detalhe Você não pode roubar carro esportivo Tá bom? Não pode ser carro esportivo da rua Tem que ser qualquer carro simples da rua, tá ligado? Carro que é básico, assim Carro que é bem baratinho Que você não olha pra ele e acha bonito Pode ser até aquele esquadradão Aquele esquadradão tem mais chance de aparecer Tá bom? Você vai descer ali que nem eu fiz, ó Bem tranquilamente Aquela descida ali do lado E vai subir aqui Você vai subir aqui na contramão, tá? Subir aqui na contramão Você vai vir aqui E vira pra cá Olha pro sinaleiro e olha pra rua Beleza, galera? Já tô aqui com o primeiro, mano Consegui pegar o primeiro já O sentinel amarelo E eu vou pegar ele aqui, ó E eu vou sair e dar uma volta, galera Eu vou sair com ele E guardar ele na minha garagem, tá bom? Galera, eu recomendo que vocês façam o quê? Guardem eles na garagem já Aproveitando o horário Vários deles na garagem Depois você vende Vai vendendo um por um E vai Fazendo as missões Se você vende um Você pode vender a cada 45 minutos Então você vende um E faz a missão, tá bom? A missão do Que tá vezes dois Daí você volta pra vender outro Faz mais a missão dos vezes dois E você vai conseguir muito mais Que trezentos mil por hora, tá bom? Dá muito dinheiro Eu vou guardar aqui Em cima do sentinel mesmo Vou guardar aqui em cima desse sentinel Aqui mesmo E eu vou sair na rua, galera E eu não vou usar o sentinel, tá bom? Vou pegar outro carro simples da rua Não pode ser carro esportivo, velho Tem que ser carro simples Carro esportivo não spawna Tá? Lembrando É das nove Às quatro da manhã Você vai lotar essa garagem, mano E no final desse vídeo aqui Fica até o final Que eu vou mostrar o preço De cada uma das cores do carro Que vocês podem pegar, tá bom? Eu não quero um ônibus Quero um carro normal Só me dei um carro Galera, eu saí da Eclipse E eu tive que me explodir Porque eu roubei um carro Que me deu polícia Tá? Acontece Isso faz você perder um pouco Do tempo, olha Que você tem pra pegar Mas tranquilamente, galera Você pode compensar rapidinho É só, lembrando Não pegue carro do Saim Ou essas coisas aí Não, esse aqui é super caro, galera Só tem Ferrari agora Aqui, ó Um golzinho simples aqui Vai ser esse aqui Pegue esses carros baratinhos, galera Que é o que aparece com mais frequência, tá? Agora olhem ali no minimapo Vou descer aqui no canto, tá bom? Na virada do Eclipse ali Eu vou descer aqui, ó Não bata nesse poste Eu vou descer aqui tranquilamente, galera Não precisa ser rápido Bem de boa Vou virar pra esquerda Virei pra esquerda, galera Eu vou acelerar aqui tranquilamente Não vou rápido Tô falando tranquilamente aqui Bastante, mas acontece Eu vou virar aqui, ó Vou subir devagar essa rua Na contramão, tá? Subir na contramão Olhar pra esquerda E olhar pra direita de novo Pra direita E olhar pra esquerda de novo E provavelmente vai ter um sentinel aqui Vamos ver Não tem nenhum, velho Vamos dar mais uma volta aqui Vamos dar mais uma volta Vamos descer aqui, ó Beleza, galera Já fiz aqui E spawnou outro amarelo, galera Spawnou outro amarelo aqui Tá bom? É só você pegar e levar Pra sua garagem Aí, galera Fiz a roda de novo E agora me apareceu O roxo, mano Galera, como eu larguei O sentinel amarelo A hora que eu peguei Ele no meio da rua Eu tive que rodar Muitas vezes Pra voltar a aparecer, galera Então eu recomendo Que vocês Não Não larguem o carro na rua Pegam ele E guardam na sua garagem E já Ou já venda, entendeu? Pra você não ficar tendo Que rodar várias vezes Pro carro aparecer Galera, eu rodei Umas quatro vezes Nesse período Que eu fiquei quieto Aí pra Essa rua Eu fiz, né Mais ou menos Nessa velocidade Assim, ó, galera Desci aqui Já vou mostrar pra vocês Saberem como a velocidade Que dá pra fazer, beleza? Fiz mais ou menos aqui Já virei aqui na esquerda Tá vendo? Daqui Aqui eu faço um pouquinho Mais devagar Quando eu subo no topo Eu já viro aqui pra direita E viro pra esquerda Galera, ele não vai aparecer, né? Porque eu tô com um carro Esportivo Como eu falei pra vocês Com um carro esportivo de rua Ele não aparece Carro esportivo de rua Ele não aparece Mas ele aparece com o sentinel Comprado, tá bom? Ó Muito fera, galera Peguei as duas cores pra vocês Agora eu vou mostrar O preço de cada uma Aí, galera O valor do azul Tá 17.420 Beleza? O valor do azul Aí, galera O preço do sentinel XS Tá 14.970 O amarelo, tá bom? Vale bastante a pena Você faz a venda E vai fazer uma missão X2 E enche sua garagem Durante esse período Lembrando Vocês não podem largar ele na rua Senão ele não spawna Não pode ser carro esportivo Que você vai usar pra pegar Tem que ser carro simples da rua Recapitulando pra vocês Tá bom? Recapitulado do final Sempre fácil Você vai precisar Roubar um carro da rua normal Vai no horário Das 9 às 4 da manhã Tem essas duas variações Azul é que mais compensa Se você deixar passar Ou não pegar Ele demora mais pra spawnar Tá bom? Então eu recomendo que você pegue todos E guardem na garagem Se você largar na rua Ele vai Você vai ter que dar várias voltas Pra ele voltar a spawnar Tá bom? Mas é muito fera Esse bugzinho, galera Não esquece de deixar o like No vídeo do Bonnie Se inscreve no canal E se não for inscrito E visita meu canal lá, velho Que tem uns trajes muito da hora Eu faço vários conteúdos Que vocês vão gostar Tá bom? Então, mano Valeu Falou E fui, velho Até mais